Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tubi News. Aqui você encontra as últimas notícias em primeira mão. E vou deixar um link na descrição de presente para você que quer ganhar dinheiro em casa trabalhando em home office. Agora vamos à matéria. Que tal ganhar 100 mil reais, 150 mil reais por mês sem trabalhar? Essa situação tão desejada quanto surreal acontecia na Globo. Dezenas de atores recebiam uma bolada para ficar em casa, enquanto não eram escalados para novo personagem. Essas férias remuneradas duravam 1, 2, até 3 anos. Assinar um contrato de exclusividade de longo prazo com o canal Carioca é o sonho de qualquer ator de TV. Garante estabilidade financeira, status e a melhor exibição de autopromoção. Mas a realidade começa. A crise chega à estação. Embora a receita tenha aumentado, perdeu ganhos reais. Os lucros caíram de 2 bilhões de reais em 2016 para 167 milhões de reais em 2020. Incapaz de economizar nas despesas operacionais para continuar no ar, a Globo teve que cortar na carne. Cortando o elenco regular de 1.500 atores já empregados. Deixou cair estrelas como Antônio Fagundes, Vera Fischer, Malu Mader, Miguel Falabella e Reinaldo Giannechini. A maioria foi informada de que não renovaria seus contratos. Para quem construiu sua carreira no canal e passou a maior parte da vida no estúdio de novelas mais bem avaliado do país, é um choque. Imagine o drama de se livrar do selo da Globo em 20, 30, 40 anos. Não há empresa de comunicação equivalente no Brasil. A Record TV tem grande drama e ótimos salários. Mas o elenco não tem o mesmo prestígio e a audiência é bem menor. A Globo só mantém relacionamento com artistas considerados essenciais, como Glória Pires e Tony Ramos, que ganham cerca de R$ 400 mil por mês quando vão ao ar. Nos períodos em que não há apresentação, a renda do artista é reduzida de 30% a 40%. A sequência é utilizar empreiteiros em vez de tirar longas férias para pausas de imagem, como no passado. A principal razão da rede para manter centenas de atores é o medo de que eles vão para a TV rival. Existe uma ideia de que grandes artistas podem levar o público a competições. Esse pensamento se foi. Ninguém acredita que apenas um ator pode garantir o sucesso de uma novela ou série baseada apenas em sua fama. Hoje, a maioria das pessoas mais influentes na mídia está nas mídias sociais e no YouTube, não na TV. Os atores perderam o poder dos influenciadores. Curiosidade. O maior salário na arte da TV é Fernanda Montenegro. A atriz de 92 anos não tem contrato de longo prazo com a Globo, ela apenas trabalha para o cargo. Quando está ativo na frente das câmeras, ganha R$ 500 mil por mês. Agora eu quero saber de você. Você concorda com a Globo demitir todos esses ícones da TV brasileira? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.